Hoje, dia 29 de junho de 2022, está acontecendo aqui na Câmara Municipal a reunião extraordinária para a primeira discussão e votação a respeito do projeto de lei complementar sobre o piso salarial dos servidores da educação. Vamos acompanhar e levar até você. Finalizando agora a primeira discussão e votação a respeito do projeto de lei sobre o piso salarial aos servidores da educação. O vereador Lupego foi o único vereador que votou contra esse projeto de lei. O que justifica o seu voto contra, vereador? Eu votei contra? Não. Eu votei a favor da aplicação da lei. A lei diz que tem que ser aplicada 33.24. Então, se a lei veio, é para ser aplicada. E tem mais de seis meses que esse projeto vem rodando. E não mandou para cá, agora veio em caráter de urgência. Amanhã vai ter a segunda votação. Eu posso até me abster. Mas estão pisando a bola com os professores aí e dando o aumento só 16 e pouco. Aí aquele ditado popular, antes de lamber, que cuspir. E eu sou aqui, eu não sou mais um vereador, não. Eu não vim aqui para sair na foto, não. Eu vim realmente para ficar na história. Nem sei se eu vou encerrar meu mandato. Cabe a Deus. Mas eu só quero a aplicação da lei. Por quê? Se a lei veio do Federal Paulo Municipal, por que eles não tomaram as medidas cabíveis? Junto ao Ministério Público, junto ao Fundeb, junto ao MEC. Por que é o professor que está pagando o pato? Já que o salário está defasado. Nós estamos vivendo na maior crise econômica, sanitária, política de todos os tempos do mundo. A inflação nos Estados Unidos está para chegar à carreira dos dois dígitos. Então, eu estou aí para isto aí. E não quero aqui atrapalhar a administração. Quanto mais pior, melhor. Eu simplesmente sou a favor da aplicabilidade da lei. O vereador Tiago Mendes também votou a favor desse projeto de lei complementar a respeito do reajuste do piso salarial aos servidores da educação. Qual a importância desse voto e dessa discussão em um primeiro momento, vereador? Bom, na verdade, a gente vem acompanhando o projeto que foi encaminhado pelo Poder Executivo e nós, vereadores, entramos em discussão com as entidades representativas a fim de discutir esse projeto. A gente votou favorável, sabendo que é o projeto que foi enviado para a Câmara discutir, mas também ciente que 16,64% ainda está aquém do que os servidores merecem. Mas na condição de que nós, vereadores, teremos a oportunidade de acompanhar a aplicabilidade desse recurso e atentando ainda para o recurso total de aplicação do Fundeb em Brasília de Minas, que é de, no mínimo, 70% para os servidores. Finalizando, então, a primeira discussão e votação desse projeto de lei a respeito do reajuste do piso salarial dos servidores da educação. Estou aqui com o vereador e presidente desta casa, Elias Raposo, que hoje teve esse momento de caráter de urgência nessa votação de 16,62%, vereador. E qual a importância desse projeto ser votado neste momento? Nós, como representantes do povo, na condição não somente do vereador, mas do presidente desta casa, procuramos, de todas as formas possíveis, atender todas as demandas, solicitações de todos os envolvidos na questão do piso salarial. Desde os representantes do Sindicerv, que são dos funcionários municipais, como também do Fundeb, representantes do Fundeb, como também representantes da área da educação, que eu quero dizer claramente, representadas pelos professores, como também a assessoria contábil da Câmara Municipal, a assessoria do Poder Executivo e a Secretária de Educação, para que nós discutíssemos esse assunto e chegasse num consenso. O que a Câmara está fazendo hoje, em reunião extraordinária, é discutindo e votando um projeto de 16,62%, que é de autoria do Poder Executivo, acompanhando, através do impacto financeiro, todas as possibilidades de aprovação. Esperamos o cumprimento o mais rápido possível, mas ficamos também na expectativa de que o piso integral seja pago até o final do ano, concretizando, assim, os 33,24%, que é o real aumento, o reajuste do piso salarial nacional. Esperamos continuar lutando com esse intuito, para que os professores que são merecedores, que são donos desse mérito, desse trabalho fervoroso e primordial, que sejam contemplados com o cumprimento do que determina a lei federal até o final do ano de 2022.